Você acha que paquera é algo fácil ou algo mais complicado? Tem jeito ou não? Bom, é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, então chega mais e vem conversar! E antes de começar a nossa conversa aqui em vídeo, eu te convido a conversar lá no podcast do Vem Conversar, onde tive a participação da conversa com o nosso colunista Léo Luiz, e lá nós falamos sobre paquera, né? Afinal, paquera é fácil ou não? Eu particularmente acho que paquera é fácil, não sei se é o fato de eu ser um pouco tagarela, de eu saber desenvolver uma conversa, mas eu acho que paquera é fácil, porque veja bem, siga aqui a minha teoria, a minha linha de pensamento. Hoje em dia as pessoas estão muito disponíveis, né? A gente tem assim, não que as pessoas estejam disponíveis, vou corrigir aqui, as pessoas, elas estão mais expostas, então tem como a gente conseguir, né? Pelo menos tentar ter o acesso de alguma pessoa, seja por aplicativos, pelas redes sociais, na internet, não importa, né? As pessoas estão ali, então a gente pode se aproximar um pouco mais, lógico, né? Sem perder o respeito, sem invadir tanta privacidade, tá? Vamos aqui com calma. Mas assim, pelo fato de ter essa proximidade online, eu acho que fica um pouco mais fácil, né? A gente pode começar reagindo em stories, mas não fica só no reagir, tá? E por que eu acho que paquerar é fácil? Porque paquerar, né? Quando a gente tá ali interessado em alguém, a gente pode vestir um personagem, só mostrar o nosso lado bom, ou a gente pode vestir um personagem e fingir algo que a gente não é, né? Assim, a gente só quer realmente, de fato, que a outra pessoa se interesse na gente, então eu acho que é muito fácil, porque o difícil mesmo é manter a pessoa interessada. Entendeu a diferença? Por isso que eu acho que paquerar é fácil. Porque você vai estar ali sorrindo, só mostrando o seu melhor, só mostrando o lado bom das coisas e tudo mais, você não vai mostrar totalmente quem você é, porque paquerar também não é simplesmente você, ah, já vou aqui contar a minha vida toda, vou confiar na pessoa. Calma, minha gente, calma, segura esse coraçãozinho, vá devagar, sabe? O mais importante é a gente realmente ser honesto. Eu acho que assim, que o mais importante é a gente mostrar quem a gente é, mas a gente ser honesto com as nossas expectativas, com as expectativas do outro, o que a gente quer. Porque assim, né, já conversei e sempre bato nessa tecla. É importante a gente ter responsabilidade efetiva, assim, com a outra pessoa, né? Não precisa prometer casamento logo no primeiro encontro, não, nada disso, sabe? Porque você não sabe até onde isso vai dar. Apenas assim, deixa claro, eu tenho interesse em conhecer você um pouco mais, eu tenho interesse de curtir a noite ao seu lado, eu tenho interesse de desenvolver mais a nossa história, deixa logo as claras, assim, seja honesto com você mesmo. E também seja honesto com a pessoa, né? Porque é muito fácil a gente paquerar, é muito fácil a gente trocar um olhar, um sorriso, né? Tem paqueras online, eu falo, eu falei aqui, né? Mas tem aquelas paqueras offline também, oferecer um drink, tá? Vai se chamar pra conversar, manter a pessoa interessada por uma noite. O difícil mesmo é você manter esse relacionamento, manter o interesse da outra pessoa. Porque a gente sabe que é relacionamento longo, não é que seja difícil, mas ele também vai dar trabalho, não se diz assim, não é um trabalho, um fardo, um pesar. Mas é um trabalho que você também vai ter que conquistar o outro, vai ter que manter o outro interessado em você, você também vai ter que manter interesse, né? E quando não tiver, tudo bem, né? Cada um segue sua vida na paz, o importante é a gente sempre ser honesto com as nossas relações, com as nossas expectativas, com tudo. E se você esperava aqui nesse vídeo um manual de como paquerar, olha, eu sinto muito me decepcionar, mas eu não vou dar um manual, porque eu acho que vai muito de pessoa pra pessoa. Cada pessoa tem um tempo de humor, tem um tempo de uma conversa, o que eu posso deixar aqui claro é, seja honesto com você, né? Com suas expectativas, com o outro. Aproveite qualquer oportunidade que você deixe claro, né? Pra pessoa que você realmente está afim dela. Escreva, mande mensagem, apareça, marque encontro, não importa o que seja, mas realmente faça acontecer. E por último, mas não menos importante, espalhe amor. Sério, né? Vamos viver amor. Ah, eu só quero amor por uma noite, tudo bem. Quero amor pra uma vida toda, quero amor tranquilo, amor contubado, não importa o tipo de amor que você queira, mas espalhe amor, porque a gente recebe do universo aquilo que a gente demanda, aquilo que a gente dá. Então, vive em busca de paz, de amor e tranquilidade, que vai dar tudo certo. Porque se você não tem muito jeito pra paquera, calma, você vai encontrar, né? Eu sei que é difícil a gente ficar um pouco mais nervoso quando a gente está muito apaixonada pela pessoa, mas respira, confia um pouquinho em você, né? Veste o personagem da autoestima, que você é a pessoa, né? Que você é o cara, você é a mina, né? Não importa. E vai dar tudo certo, né? Bom, pelo menos se não deu certo, você tentou e teve experiência pra próxima, tá ok? E claro, né? Te convido a continuar essa conversa lá no podcast do Vem Conversar. Eu espero você, a sua companhia. E já sabem, tá querendo ou não? Se beber, não ligue para o E. Se chorar, chame a amiga. Se precisar, vem conversar.